Funcionou? Mais do que imagina Não vai mais ter que usar o seto alto Pegue Eu chamaria isso do seu aço absoluto Que falha absoluta 60 milhões de dólares E toda a esperança do mundo foram pelo ralo Me prometeram um exército Prometeram salvação e paz Em vez de ser uma garota Entendo que isso não seja o resultado desejado Mas posso ser mais que uma almofada de alfinetes